Hoje eu vim aqui visitar os meus amigos da Califórnia Toys. A gente já é amigo já faz muito tempo, então vez ou outra eu venho aqui para a gente bater um papo, para a gente tomar um café e ficou faltando fazer uns vídeos para mostrar para todo mundo como é a Califórnia Toys, que é o maior importador de miniaturas do Brasil. E não é de hoje, eles fazem isso já há muitos anos, vou entrar aqui no estoque deles, eles fazem isso há muitos anos, já tem, sei lá, 30 anos que a Califórnia existe, né? E tudo que você põe na sua coleção de Greenlight, M2, Majore, Jada e tantas outras marcas, Maisto, Burago, passam por aqui. Então, eles são muito importantes, eles são, acho que a empresa mais importante nesse nosso mundo de colecionismo, porque sem eles a gente não teria todas as coisas que a gente vê nas lojas e nas nossas coleções. Então, como eu tenho muita coisa para mostrar, eu vou fazer vários vídeos, né? Porque um só não vai dar, vai ficar longo pra caramba, e eu consigo explorar um pouco mais as coisas que eles têm por aqui. E, inclusive, uma coisa que eu gosto muito de quando eu venho aqui, que eu fico babando, bom, primeiro que assim, qualquer lugar que você passa aqui tem carrinho espalhado pelos lugares, né? Mas uma coisa que eu gosto muito quando eu venho aqui, é ficar namorando a coleção do Jalmir. O Jalmir é o dono da Califórnia Atuais, é esse cara aqui, ó. Aqui. Fala aí, Jalmir. Tudo bem? Com vocês aí, tudo certo? Então, o Jalmir, a gente se conhece há pouquinho tempo, tem alguns meses só que a gente se conhece, né? Tudo isso. Você não tinha nem Baroa Branca. É, não tinha nem Baroa Branca e você não tinha Cabelo Branco. A gente se tinha barba quando te conhecia. Mas o Jalmir é o cara que a gente deve muito respeito, porque ele é um cara que... O hobby aqui no Brasil não seria o hobby sem o Jalmir, sem a Califórnia Atuais, e continua sendo assim, porque ele não para, né? Ele podia já ter parado, ele podia já estar descansando na casa dele, mas não. Ele tá aqui fazendo coisas como essa daqui, né? Como ele tá por trás... Cadê aqui? Tá por trás aqui da BR Classics, né? Ele e a loja Minimund, que estão responsáveis por isso. E mais muitas coisas que estão chegando por aqui agora, dessa marca. Mas eu preciso fazer duas coisas. Eu preciso conversar com o Jalmir, eu preciso mostrar a coleção dele, porque aqui só tem alguma coisa da coleção dele, né? Não tem quase nada da coleção dele. Não, tem uns 20%. Mas deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem do que eu tô falando. Pera aí. Jalmir, conta pra galera aí, quantos anos tem a California Toys? Bom, a California Toys, o ano passado, fez 30 anos, então tá com 31 esse ano. E começou, né? Nós começamos por causa de um sonho que eu sempre gostei de miniatura. Coleciono desde 1964, 105, os Matchbox. E gostar de falta de não ter aqui mais opção pra comprar, que ainda até a década de 70, você podia comprar os ingleses mesmo, depois começou a ser fabricado no Brasil. Depois eu abandonei um pouco, porque aí veio a época de estudar, de início de trabalho, tudo. Mas aí quando meu filho nasceu, em 86, eu comecei a ver alguma coisa de miniatura, que tava no final já, tem alguma coisa até de córger nacional. Que, por sinal, esse aqui, esse carrinho foi feito no Brasil, da Kiko, esses são meus de quando criança, são os únicos, acho, que eu tenho aqui. Esse daqui de Formula 1. É, esse Formula 1, esse Porsche ali quando eu era criança. Esse não, esse é da Kiko daqui, foi do Brunas. E aí eu vi que faltava, né, o produto aqui no Brasil, comecei a querer comprar, aumentar a coleção dele, não tinha. Aí eu voltei a, comecei a voltar a colecionar mais forte, por causa dele também. E comecei a ir atrás pra trazer pro Brasil, começamos com a California Toys, foi em 91. Caraca. Iniciamos. Aí fomos fazendo contato, começamos com Maisto, com Burago, com uma coisa, um 43, tinha Brum, tinha essas marcas mais antigas, né. E foi quando nós começamos a California Toys, nessa época. Depois eu entrei pra parte de classe modelismo, alguma coisa de acessório de classe modelismo. Tivemos também Tamiya, aquela parte de RC, de rabo controle. Pista, né, de autorema, né. Pista de autorema, nós começamos em 2000, que foi na era já do digital, com a SCX, foi em 2000. E aí nós voltamos há uns 4 anos com a carreira. Que é um fabricante alemão, né. E com uma tecnologia boa também, que também tem o digital, tem o normal. E é um produto que hoje é muito bem aceito, né. Muito legal. E a parte do Diecast, que nós nunca paramos. E a gente tem até hoje, tem a nossa linha mesmo, né. Tem o California Action, tem o California Minis, tem o California Collectible, um 24. Ah, e tem, veio Johnny Lining, Greenlight, Autoworld, M2, Tchucco, Majore, tudo, né. Bom, Johnny Lining, eu comecei a trazer em 97. Nossa senhora. Quando eu era ainda, antes de ser da Autoworld, né, quando eu era bem antigo, até eu conheci o dono, tudo. Na época que eles tinham, inclusive, o carrinho do, da Corrida Malota. Ah, sim, da Penela Picharmosa. Os 4 modelos ainda. Ainda cheguei a trazer, acho que foi em 97, 98. Quando eu encontrei com ele, eu cheguei a trazer. Ainda tem essas coisas, tudo guardado ali. Tinha uns setezinhos, com os carrinhos, com os dioramas. Não sei se você lembra. Lembro, lembro, lembro. Dos Monks, tem bastante coisa. Enquanto tem que mexer, hein, não é mesmo? E o que que tá chegando agora? Você falou que tem um container aí chegando nas próximas semanas. O que que o pessoal pode esperar aí pras próximas semanas? Bom, a gente acabou de receber o L, que tem a linha nova da California Minis, né. Os modelos novos, tem alguns modelos e tem pinturas novas. Tem a linha de motocicleta, que a gente traz na escala 1.18 também. Tem modelos novos. E a linha de 1.24 normal da OL, né. Tem bastante coisa. Tem os caminhões, que são bem procurados na escala 1.32. E a gente vai receber agora a linha da Greenlight. A linha final 2021, início 2022. Vamos receber Johnny Lighten, Outworld e M2. Toda a linha, assim, vamos dizer, de novembro de 2021 até maio, junho de 2022. Entendi. Ah, então, aquelas coisas todas que a gente vê por aí, inclusive no blog do Terrantes, elas vão chegar e vão estar disponíveis aí nas lojas em breve. Sim, sim. Então, é só a gente esperar um pouquinho mais, ter um pouquinho de paciência pra ter as coisas. Mais umas duas semanas deve estar tudo pronto. Aqui tá com muito problema na parte de transporte. Além dos fabricantes estarem atrasando muitas coisas, a parte de transporte também tá com muito problema. Os portos aqui estão super lotados. Então, é uma operação de um navio que antes era 24 horas pra ele carregar, chegar, carregar, descarregar e sair. Hoje tá demorando três, quatro dias. Então, ele atrasa, acaba não chegando. A gente tá com os ônibus da BR Classic também. O navio chegou, parou no porto domingo, mas até hoje, terça-feira de tarde, ele não descarregou ainda. É, legal a gente saber dessas coisas de bastidores, porque nunca é simples, né? Quer dizer, as pessoas têm uma noção de que, ah, não, é só ir lá, fazer, trazer. Não, não é uma operação de importação que nem a gente faz pelo correio, né? Correio, na verdade, não é importação. É, é uma compra que você faz e que vende lá. Cotação requer uma papelada, né? É bem diferente. É, é bom a gente ter essa noção. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na coleção do Djamir, senão esse vídeo aqui vai ficar gigantesco. E a gente vai conversando com ele enquanto isso. Deixa eu virar a câmera aqui, peraí. Ó, Djamir, tem coisa pra caramba aqui, cara. Vai falando pra gente o que é cada coisa, qual que é a escala, o que você prefere. Você consegue fazer isso pra gente? Aqui a gente tem um pouco de Frank Limit e Damo Limit, que são os carrinhos da década de 90, que eram os carrinhos mais que começaram a sair bem acabados, com detalhe de motor já, construído com mais de 500 peças, motor separado peça por peça, ele abre tudo, já é carpetado, isso no carrinho de 95, 96, o ano dele, fabricação. E eles são na escala 24, tem esse carrinho que é um carrinho raro do Batman, esse aqui é do James Bond, até o dono do carrinho vai ver que eu pus aqui, que é o Bruno, que ele quis também, e tá aqui na vitrine, aí a Mini Champs, aqueles ali, então tá variado. Esses aqui são carrinhos de feira, todo ano na feira, eles dão, por exemplo, esse é da Ixo, é, exatamente, são feitos 100 peças, 120 peças, que eles dão pros distribuidores, tá? Esses aqui são os da Mini Champs, cada um é de um ano, tá? Ali atrás são duas peças raras da Bang, que é o Enzo, o comendador Enzo Ferrari, parado, na porta da fábrica, ali a porta é do restaurante, que é na frente da fábrica, e o outro é na porta da fábrica. O carro dele mesmo, da época que ele teve essas duas ferramentas aí. Caraca. Aí aqui a gente tem da coleção Brooklyn, que é uma coleção inglesa, a maioria deles, que ele é de metal branco, tá? E também Franklin Mint, esse aqui é Franklin Mint, aqueles lá de cima, eles abrem porta, abrem motor também, motor detalhado, tudo. Esse Cadillac é um que eu gosto muito, o modelo dele. Aqui já é da Nel, Nel já são os carrinhos feitos de resina, tá? Também, tudo escala um 43, né? E eles têm um acabamento de resina, com tudo que você vê cromado, é metal, ou é bain metal, ou é metal mesmo. Então, muito bem detalhado, você pegar um, por aqui, dá pra você ver painel, essas coisas, você vê que o acabamento é super bem acabado. Aqui tem... São perfeitos, olha. Aqui você tem alguma coisa também de Nel, aqui, esse daqui é Gold Vark. Essa peça, eu acho muito legal, essa escada, né? Da Braniff, que é uma companhia americana que existiu na década de 70, 80. Tá misturado aqui, aqui tem um caminhãozinho nacional. Aqui é uma coisa que eu tenho, eu tava abrindo minhas caixas, eu tenho que tirar das caixas ainda, pra colocar aí, que eu tava... Eu fiz uma mudança e tinha... Minhas coisas tão guardadas ainda. Aqui tem um diorama que eu ganhei dos meus sócios da BR Classic, que eles mandaram fazer pra mim. Ah, que legal. Ah, a BR Classic. É, isso daqui tem cara de ser do Léo Campos. É, exatamente. Aqui são os protótipos primeiros que chegaram da... Da BR Classic, né? Da BR Classic, esse aqui é o do Salão Daicast. Esse aqui eu ganhei da Daicast Gal, que é ela que fez a customização. Ah, sei. Muito bem feito. É, também tem um desse na coleção. O Maverick, é. Aqui é uma coleção da Kord, misturada com... Olha só. Com Norev, na escala 1-43, só no viveito militar. Legal. Aí, aqui a gente tá montando essa litrine aqui. Eu tenho bastante, eu gosto muito da marca Mercedes, é uma das marcas de carro que eu gosto. E aqui tem... Eu tenho basicamente toda a maioria dos modelos de Mercedes que existiram, tá? Então, ainda tô abrindo. Aqui tá... Tô começando a arrumar. Tem mais aqui. É, olha só. Tudo 1 para 43. Tudo 1 para 43. Aí, fabricante tem Minichamps, tem Norev, tem Maisto, tem pouca coisa Maisto. Tá tudo misturado aí, tudo um pouco. Tem, inclusive, aquele que sai da Matchbox, né? Esse. Qual? Tem o que é da corredora. Ah, sim, sim, sim. Esse daqui, né? É. Esse daqui. Esse daqui a Hot Wheels também fez um parecido. É, o Fred Pig. Você vê que a direção não é pizza. Esse aqui tá um pouquinho mais... Só um pouquinho mais detalhado, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Essa aqui também é uma outra Mercedes. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Saiu lá na Alemanha, que foi comemorativa. Tem alguma coisa. Nossa, muito legal. Olha que animal. Olha os detalhes, né? Que marca é esse daqui? É Minichamps. Minichamps. Minichamps é sensacional. Aqui uns de corrida. MG, né? Nossa, é esse carro, né? É o mesmo. Foi aí que começou a MG, né? É. Foi por causa desse carro, né? É. Outra pegada, né? Não dá pra comparar com... Esse aqui já é Ixu e é um carrinho que o... Que o Christian Fittipaldi correu lá na DTM alemã. E ele fez uma homenagem ao Emerson. Por isso tá escrito Emo e tudo. Que o Emerson tinha ganho o campeonato de Indianapolis. O último campeonato dele. Então esse carrinho foi enumerativo pra ele. Muito legal. E aqui desse lado, o que a gente tem? Aqui a gente tem... Carros brasileiros. Os nacionais que ficam aqui até por base pra gente... Às vezes precisa saber um detalhe quando tá fazendo um Opala, alguma outra cor. O Gol, por exemplo. Nós vamos fazer o Gol. Esse azul vai ser o primeiro. A gente já, né? Pega aqui pra ver alguma coisa em detalhe. Deixa eu ver. Esse daqui, né? Ainda não é o da BR Classics. Não. Aí a gente... Aí aqui tá por cima. Os Porsche que eu também vou arrumar aqui. BMW são as marcas que eu tenho mais estima. E Fiat. Eu gosto muito de Fiat. Aquele que você me perguntou, novo da California Minis é aquele branco ali. É o Fiat 127. Ah, tem um ano ali. Tem. Do lado... Depois tem esse aqui, que é quase o 147, né? Também... Acho que é 127. Muda o ano, né? Tem o 147 aqui, né? Aqui meu dedo. Pronto. E tem um 500. Que eu tô atrás de um cabra. Que eu tenho um 500 igualzinho a esse cabra. Mas eu tenho a minha aqui. Ah, você tem um carro real? Tem. Ah, tá. Esse ponto aqui foi você que fez, não foi? Foi. Tem. Nós fizemos também uma linha Fiat com a Fiat. Tem um projeto com a Fiat. Eu lembro que vocês vendiam na concessionária, né? É. Exatamente. Lembro disso. Bem lembrado, né? Tem muita coisa. Tem bastante coisa de Volkswagen. Eu tenho também vários modelos da Volkswagen. Depois eu vou fazer. E aqui é tudo BMW. Também tem umas linhas de pintura. Aquela do motor. Sim, sim. Tem uma das vendas mais bonitas que eu acho até hoje, né? Que é a recitalização, que é essa. Que é a Z8. E tem ela antiga aí, né? Que é a recitalização da 507. Outra história aqui. Muita coisa que muita gente não conhece. Porque parte da história tá por aqui. Olha que legal. Aqui em cima, ó. Tem uma Millennium Falcon. Eu não consigo ver. Tô vendo pela câmera aqui. Tem uma Millennium Falcon. Tem mais uns aviões aqui. Que o Djamir, assim como eu, ele adora aviação. Eles são os Jacobi de montar. Ah, é? É. Esses dois... Eu nem imaginei. Aqui é o Bang 787. Olha só. E esse aqui é o 737 Max. Olha só. Aquele que andou caindo por aí. Ah, não fala. Isso daqui é um Eletra, não é? É. Olha só que legal, cara. Mas isso daqui não é de montar. Esse daqui é um Constellation, não é? Isso. Da Real. Olha que legal, cara. E aqui... Essa vitrine, essa aqui, essa prateleira, todos os aviões estão na escala 1 por 200. Então você consegue ver um Eletra, por exemplo, do lado num 767 na escala Real. Lá atrás tem um A380. Olha só. Aí eu tenho duas raridadezinhas aqui da VASP, que é um Serra McCharlie, um Boeing 737-200 e um 727-200 também. Nossa, eu voei e não desci uma vez. E eu trabalhei nesses aviões, porque eu trabalhei na VASP seis anos e eu trabalhei exatamente nesse, Serra November Fox, Serra McCharlie. Muito legal, hein? Tem um Concorde ali atrás. Concorde, é o cara velho, que foi um dos primeiros aviões a jatos levar passageiros, né? Nossa, muita coisa legal aqui. Tem um outro que eu arrumei também, eu comprei há pouco tempo. Deixa eu ver aqui para o de baixo. Aqui para o de baixo já está misturado. A gente tem um avião da Brunch, tem uma bonequinha ali da Panam, que eu achei muito legal. Comprei duas, eu estava vindo. E tem uns aviões que eu gosto, né? Que ele... Tem um B-17 ali, tem um Hércules, tem um B-25. Muito legal. O DC-3, que foi um dos aviões mais famosos, né? Isso. Que começaram voando na Segunda Guerra, depois passaram tudo para... Sabe que o DC-3 deu origem para muitas empresas, primeiro aqui no Brasil. Sim, sim. Muitas empresas eram. Ele tinha a versão militar dele, que era o C-47. E aqui tem os temáticos, né? Olha que legal, olha, tem uma navizinha do Jetsons aqui. Tem Harry Potter, tem De Volta para o Futuro, Batman, 007. Tem muita coisa, olha, cara. The Monkeys, tem Batman, tem Herbie, tem muita coisa. Monstro, família Monstro, né? É. Aí tem mais alguma coisa aqui. O que são essas daqui? É um prazoito, ó. É tudo um prazoito. Olha que lindo, aquela... Aquele Cadillac ali atrás, aquela perua. É. Isso é mal. E tem aqui, esses daqui, olha só. Que essa ambulância, aquela ambulância é exatamente a que faz... Sim, sim. Esse daqui que é Hot Wheels Elite? É. É da extinta Hot Wheels Elite, que fazia esse tipo de carro aqui. E o Jaumir era o cara que trazia aqui para o Brasil Hot Wheels Elite. Essa perua Cadillac, chama-se Meteor, Cadillac Meteor. Meteor. Que é caola. Olha que legal. E aqui desse lado, nossa, aqui é de babá, né? Não dá pra olhar. E aí, CMC, a CMC não tem conversa. Exoto, olha. Essa Mercedes do Senna, é aquela que ele ganhou com a Rua, a Corrida em Nubro, que é famosa. Ela já é rara, é da Autoarte, foi fabricada acho que em 2000, mais ou menos. Aí tem um pouco misturado de tudo. Aí tem alguma coisa de Hot Wheels Elite ali também, aquela Ferrari, tem Maisto. Não é da maioria Exoto. E aqui, Fórmula 1? Aqui, Fórmula 1, tem Mini Champs, que são esses aqui. Esse é o último que saiu do Senna, né? Que ele é de carona com o Nakajima. Aí tem CMC, tem Exoto também. E Mini Champs. Tem um Speed Racer aí, olhando. Muito legal. Aqui também é por escala 1.18, os carros, né? Subtítulos, aqui é a Mercedes C clássica C111, que fez a... Tia asa de Gaivota, né? É. Foi fabricada na década de 60, né? Foi um carro experimental, um cheirão a produzir. E esse aqui é o carro que deu origem a um Opala. É o Opel Record, só que esse modelo não saiu no Brasil. Porque ele é um duas portas, mas não é fastback. Ah, é como se fosse um sedã. Porque eles fizeram o fastback, fizeram o quatro portas e fizeram a perua também. Eu tenho até um 43 da Mini Champs. Mas esse modelo, que é o modelo C, que eles chamam, não saiu aqui. Tem umas coisas feias, né? Tem umas portas, tem Ferraris. Olha que coisa maravilhosa. Isso daqui que me chama a atenção, né? Esses daqui, eles são Playmobil. Olha que legal. Ele trouxe isso daqui agora de uma viagem. E a Playmobil tá fazendo isso e olha o detalhe, né? Quer dizer, é super legal isso daqui. Tem partes que funcionam e tudo. Então, que nem esse daqui do 007, né? Esse Aston Martin aqui, ele tem todos os mecanismos. Tem coisas que funcionam e tudo mais. Muito legal isso, né? Olha, tem uns bonequinhos aqui com barras de ouro e tudo. Bem legal, bem legal. O que mais tem por aqui? Essa coleção aqui é bem legal, do Tintin, né? É, aqui tem todos que eu tenho. Olha só. Olha. Essas coisas bem, bem legais. Eu nunca mais encontro isso daqui. Tem esse aqui que eu comprei já customizado, né? Ah, sim. Aquela tem... Mas é uma customização, né? Não é um... Não, não é de Diecast. É. Aqui é umas réplicas de Dink Toys da década de 60. Com a caixinha também, né? Que linda... Ah, que legal. Lindo antigo. Aqui é da Norev novo, mas também com caixinha. Esse Binder Circus aqui é muito legal. Bem famoso. Olha, tem muita coisa legal aqui. Vou passar uma tarde aqui fazendo vídeo. E esse vídeo aqui já está ficando gigantesco. Aqui é... 1 para 64, né? É, que pega às vezes alguma coisa. Montei aí. Às vezes troca uns carrinhos. Põe aí. Aqui tem uns fotos que eu pinto. Ah, Djalmir, customizador. Comecei a brincar na família, né? É, a pandemia fez bem. A gente acabou tirando nossa via artística, né? Na pandemia eu só aprendi a fazer caipirinha. Acho que não foi uma coisa muito artística. Bom, mas é isso. Uma parte da coleção do Djalmir. Não dá para ficar mostrando tudo. Senão esse vídeo vai ficar monstruoso. É, tem... Cara, é muito legal ver uma coleção dessa. Ainda mais sendo a coleção do Djalmir. Que é uma coleção muito especial. Porque ele tem um dedo dele em cada um desses modelos aqui. Porque são modelos que ele importou. Ou ele conheceu as pessoas que faziam. Ou ele, de alguma forma, se envolveu com isso daqui. Então tem muita história aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Vou dar mais uma volta por aqui. Vou fazendo mais vídeos. Então, nos próximos dias vão ter mais vídeos. Vocês vão acompanhando aí. Então, se você já não é inscrito. Se inscreve aqui no canal. Mostra para os seus amigos que tem um canal. Que mostra coisas que você não vê tão fácil por aí. E curte esse vídeo. Deixa seu comentário. E se você tiver alguma dúvida. A gente vai falando aí. Quem sabe a gente volte aqui mais vezes. Se o Djalmir me convidar. Para a gente fazer mais vídeos. Combinado? Então, te espero no próximo. Valeu! Tchau!